Música São 11 horas e 12 minutos, hoje é segunda-feira, estamos na segunda ou na terceira semana do ano novo, uma maravilha, este é o mês de janeiro, o primeiro mês de 2016, a gente deseja a você tudo de bom neste ano, aliás, a gente já começa o programa de hoje com muitas novidades, com muitas mudanças, mudanças de comportamento, novos objetivos que levam o ser humano a alcançar sempre uma nova etapa, tanto espiritual quanto física, bom dia Marcela Asmar. Bom dia Amaral, porque as promessas de 2016 precisam ser cumpridas, cumpridas e cumpridas que devem durar a vida inteira, chega de prometer e não cumprir, em 2015 um monte de gente prometeu um monte de coisas, disse que é malhar, que é pular corda, que é fazer não sei o que, não cumpriu, em 2017, esse é o momento, vamos cumprir as promessas e a gente está começando a cumprir as linhas, hoje nadarei, nadarei e te avisarei, na hora que eu começo a nadar, se estiver viva no final dos 12 minutos, eu vou te ligar e vou te avisar, se não, chamo, chamo. Vamos lá para o nosso agora impresso de hoje, tem algum beijo Amaral para mandar? Bom dia. Bom dia, a pessoa se empolga, do jeito, olha, aquela corda Amaral, acabou comigo, não tem o que fazer, traz uma corda para a redação do agora e manda eu pular. Sabe, eu estou com uma ideia aqui, hoje eu vou convidar o diretor Ivan Nascimento para ele dar uma aula de corda aqui para o pessoal da redação, acho que merece. Gente, olha quem vê cara, não vê coração, o Amaral Gusto. Pessoal da redação merece. Aí a gente chama Jefferson Muniz para pular a cordinha aqui ao vivo no programa agora. Luana, aceita o desafio? A Luana Lima está aceitando o desafio também, diretor, daqui a pouco a gente vai avaliar aqui. Eu fui desafiada, perdi, quando eu vi a Amaral estar bem assim, eu te olho fechando, abatendo em todo mundo, eu não aceito. Agora o Ivan Nascimento me deu um show de corda, viu? Mas tá bom, deixa estar, que enquanto houver vida é esperança, eu chego lá. Não vamos falar de peso, gente, que importa é habilidade com a corda, é isso que importa, coisa que eu não tenho. Agora, impresso de hoje, segunda-feira, 11 de janeiro de 2016, edição de número 1302, que começa, aê, que começa aqui com o mapa do emprego. Você que está aí do outro lado acompanhando aí o mapa do emprego, você está vendo ali no cantinho superior direito aí do seu televisor, o mapa do emprego. E a gente já traz para você aí o caderno de hoje, o raio-x, olha só. No caderno de hoje, você tem como pegar, se você separou essa segunda página aqui do mapa, no caderno de hoje fala sobre a construção civil, como a gente anunciou aí nos primeiros dias de janeiro, desde ontem, que o raio-x do emprego, o mapa do emprego, está tanto no Jornal Amazonas em Tempo quanto no agora. Então, hoje a gente está falando da qualificação do mercado de trabalho, está falando da construção civil, e fala também aí sobre uma série de oportunidades de emprego, inclusive também na agropecuária. Já? Vou tentar de novo, tá bom? Agropecuária. Falou, graças a Deus. E fala das contratações, principalmente nessa época olímpica, e esse é o raio-x do emprego, o mapa do emprego, que os nossos jornais, tanto o Amazonas em Tempo quanto o Agora, estão trazendo para você. E você vai poder comprar as suas edições do Agora Impresso e do Amazonas em Tempo até sexta-feira. Então, fique esperto e compre o seu jornal até sexta-feira. A paz é um servição que o Amazonas em Tempo e o Agora Impresso estão prestando à comunidade, nesse momento em que a gente começa um novo ano e que tem muitos desafios. A indústria passa por crise e todo mundo diz, cadê o emprego? E aí o Amazonas em Tempo e o Jornal Agora se juntam para trazer para você o mapa do emprego na série Raio X Manaus, traçando um panorama sobre diversas áreas de atuação no mercado do trabalho, que são importantes e que têm vagas a oferecer. No entanto, o mapa do emprego à série Raio X Manaus não traz só essas oportunidades, mas diz ainda como você que está aí do outro lado, desempregado, desocupado, pode fazer para se qualificar e se preparar para ser uma das pessoas que estarão ocupando uma dessas vagas já neste início de ano, Marcinha. E, Amara, olha só, esse Raio X, o mapa do emprego, tem ali a colaboração das faculdades Estácio de Sá, Estácio Amazonas e Ana Figueiró, que já traz justamente aí essa preparação, como é que vai ser esse mercado e como é que você deve se preparar. Não tem para onde correr. Se não tiver preparação, não tem oportunidade de emprego, né? Não tem sorte que não esteja aliada a preparação e oportunidade. Então, é preciso se preparar, é preciso se qualificar e aprender a manter a sua vaga de emprego. É o que a gente sempre conversa. Arrumar emprego, às vezes, até é fácil. Manter o emprego é que está difícil. Então, não perca essa oportunidade, não, e compre o seu Amazonas em tempo e agora impresso com a colaboração de Estácio de Sá e Ana Figueiró. Amaral. Gostei muito desse videografismo aqui, Marcela Asmar, que mostra alguém ali em um balão, não é? Com uma luneta, eu acredito, mas é uma luneta gigantesca. É assim que sua visão vai se transformar, é assim que a sua visão vai ficar no momento em que você tiver acesso às informações que certamente vão lhe colocar novamente no mercado de trabalho. Está aqui. Mapa do emprego, uma série Raio X, Manaus de 10 a 15 de janeiro, no patrocínio da Estácio Amazonas e Ana Figueiró. Só Amazonas em tempo e jornal, agora impresso. Trazem para você 11 horas 17 minutos. Vamos em frente com o programa da comunidade. Vamos trazer os destaques. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente aí, pode ligar para a gente também, 3307-3951 e 3307-3952. Você que está aí do outro lado, a gente vai acompanhar agora a edição do programa e principalmente trazer para você o que a gente está preparando hoje, o que a gente já preparou para você. A gente vai abrir aqui os destaques com notícias de polícia. Três homens são presos em flagrantes enquanto tentavam arrombar um caixa eletrônico na rodoviária de Manaus. Olha só você que está aí do outro lado. Eles usavam um maçarico para abrir o cofre do equipamento aí. Amaral, foram ousados. Eles entraram de carro adentro na rodoviária, viu, Amaral? Olha, não é brincadeira não. As imagens que o Cristiano está mostrando aqui para a gente, elas exibem exatamente os três no momento da prisão. Uma imagem meio balançada, feita por meio de um aparelho celular, mas que trazem para a gente a ideia de que a rodoviária de Manaus não sofre apenas problemas de infraestrutura, mas uma deficiência na segurança. Ainda bem que a polícia militar foi acionada e os três assaltantes acabaram presos. O programa da comunidade traz ainda destaque de trânsito, infelizmente. Um destaque lamentável que vem da região metropolitana de Manaus. A morte de um casal em um grave acidente na rodovia Manuel Bano, Márcia Lasmar. E a gente vai trazer também informações de Manacapuru aí. A gente traz para você essas notícias que o Amaral acabou de trazer. E tem mais destaque de presidente Figueiredo. Você que está aí do outro lado, olha só, os nossos repórteres trazem aí informações sobre as investigações de casos de estupro. Que tem um professor, isso é um absurdo, um professor como principal suspeito, Amaral. Muito mais informação e comunidade na sua TV. A sua participação ao vivo pelos nossos telefones. Este é o Agora, o programa da sua comunidade. Sempre contando com a sua participação direta com a gente. O programa da comunidade desta segunda-feira, 11 de janeiro de 2016, já começou.